Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, geminianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então, já deixa aí o seu like, o seu comentário, para que na semana que vem, o vídeo de vocês seja um dos primeiros a serem publicados. O nosso Instagram, arroba irradiar-se. O meu Instagram pessoal, que agora também é aberto, arroba isaminete. E o link do nosso novo canal aqui no YouTube já está disponível aqui na descrição. corre lá para você ver o que eu tenho publicado por lá e se inscreva, ativa as notificações, ok? E vamos ver qual é a mensagem para vocês, geminianos, para o mês de fevereiro de 2023. Vamos lá? Mensagem, conselho ou direcionamento para o signo de gêmeos para fevereiro de 2023. Vamos lá? Eita glória. Ouça a sabedoria. E limpeza do corpo e do espírito. Ou seja, nós temos aqui uma carta de comunicação. Perceba que aqui são insights, são sinais, são... Só que ela tem uma dualidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que essa carta pode falar de você recebendo uma mensagem dos céus, da espiritualidade do oculto, confirmações, sonhos, enfim... Visões para alguns. Ela pode falar também de você através do contato com a sua ancestralidade encarnada, tá? Então, de repente, através de uma conversa com uma avó, com um pai, com uma mãe, com uma avô, com um tio mais velho, com alguém mais velho. No caso de ser encarnado, é alguém mais velho. Pode ser um chefe, pode ser um amigo que seja mais velho, um professor, uma professora, né? Então, é assim, essa carta traz essa dualidade, né? Então, pode ser que nesse mês de fevereiro, através de uma conversa com alguém físico mais velho, você receba um direcionamento muito importante, ou uma notícia muito importante, ou algo que, de certa forma, vai tocar em uma parte de você. Sabe aquela conversa que, às vezes, é uma conversa muito simples, mas que, dentro da gente, essa conversa chega num lugar que é tão transformador, que é tão potencializador, que é como se virasse uma chavinha interna que guia a gente para um caminho ou para ações que, de fato, vão trazer grandes movimentações à nossa vida. Então, por um lado, para alguns geminianos, nesse mês de fevereiro, tem essa conversa com alguém mais velho que vai ser transformadora. Para outros, realmente vai ser uma mensagem da espiritualidade. Então, você vai ter um sonho, você vai ter uma visão, você vai receber algum tipo de resposta através da vida, tá? De repente, algum clarividente chega até em você, algum médium chega até em você e te passe uma mensagem que Deus mandou te entregar, ou que seu mentor mandou te entregar. Ou você mesmo, né, já tem uma espiritualidade bastante avançada, de repente, já sou médium de incorporação, já desenvolvo, ouço, vejo, psicografo, enfim, né? Você recebendo essa mensagem dos céus. Seja lá o que for, é algo que vem para te trazer, de fato, confirmação, para te trazer impulso, né? Direcionamento. Clarão, se eu não me engano, foi para gêmeos que nós falamos nas últimas leituras sobre esse algo que ia ser revelado, uma oportunidade que ia ser revelada, uma resposta que ia chegar, uma mensagem. Foi para gêmeos, não foi posta doida, sempre posta doida. Mas, se eu não me engano, foi para gêmeos, tá? Então, essa carta, ela vem mais nesse contexto mesmo, de uma comunicação muito importante, de uma oportunidade muito importante, de uma revelação muito importante, perceba, né? Mas aqui é uma revelação associada a alguém encarnado ou espiritual, tá? Agora, nós temos uma outra carta aqui, que é uma carta de iluminação, de ascensão, que eu sinto que representa mais as duas primeiras semanas de fevereiro, o finalzinho de janeiro e as duas primeiras semanas de fevereiro, né? Por quê? Porque essa carta é uma carta de purificação, é uma carta de limpeza de miasmas. Inclusive, é excelente se você quiser fazer aí um escaldapé de rosa branca, né? Ou de rosa amarela, ou você tomar um chazinho, e aí, o chá que você quiser foi intuído a tomar, ou macerar, ter contato com ervas. Então, comprar um raminho de alecrim, comprar uma folhinha de louro, comprar um... Enfim, qualquer outra erva, uma rosa branca, uma rosa vermelha, né? Uma alfazema, uma lavanda, e você fazer essa misturinha, macerar com as mãos, macerar, 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 e depois fazer o escaldapés ou tomar um banho relaxante, um banho... Por quê? Porque é um período pra você, gêmeos, de fato, se desfazer de muita coisa. Isso daqui é isso. Perceba que é uma limpeza profunda, porque é uma limpeza do corpo e da alma, ou seja, são seus vários corpos, o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo vibracional, todos os corpos, né? Sendo limpos aqui, passando por esse processo de... 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 refinamento, de filtro, filtragem, né? Então, pode ser, inclusive, que nessas duas primeiras semanas aí de fevereiro, já no finalzinho de janeiro, tá vindo muito essa energia de que já no finalzinho de janeiro, alguns geminianos vão sentir isso, né? E nas duas primeiras semanas de fevereiro, isso vai se intensificar. O quê? Pra alguns, uma euforia, um contentamento muito grande, uma esperança, uma leveza, um fogo que vem... que você não sabe de onde, mas uma disposição, uma hiperatividade, de repente, pra outros pode ser um choro, uma angústia, um desespero, uma ansiedade. Por quê? Porque pra cada um de vocês, isso vai tocar em lugares diferentes, desses diversos corpos. Mas, depende muito, né? De como foi o seu trabalho. Então, se nos últimos meses, eu percebi que a vida trouxe até mim experiências pra que eu trabalhasse mais o meu lado emocional, nessas duas primeiras semanas, pode ser que o meu lado emocional fique mais sensível, né? Se a vida trouxe mais o meu lado espiritual, pode ser que o meu lado espiritual me traga experiências muito profundas, de contato, de sonhos, faça uma rotina de meditação, né? Crie uma rotina de autocuidado, dos gêmeos, tá? Então, uma rotina de acende incenso, ouça músicas instrumentais, violino, eu amo violino com tambores, sabe uma coisa assim? No YouTube tem vários, gratuito, gente. E são frequências, realmente, que elevam a nossa vibração. Tá? Por quê? Porque se essa limpeza, até por quê? Olha como é interessante, né? Até por quê? Pra receber essa mensagem aqui, eu tenho que me livrar dos bloqueios que me impedem de receber. Tá vendo como nada é por acaso? Né? Então, se eu tenho aqui uma conversa reveladora, uma mensagem reveladora, algo que vai ser transformador, e que vai chegar em um lugar muito profundo em mim, e que vai disparar um gatilho de transformações, eu preciso retirar qualquer obstáculo que possa impedir essa mensagem, ou esse acontecimento aqui de agir em mim, né? Então, primeiro vem isso. A limpeza dos antigos ciclos, dos velhos miasmas, de velhas relações, de velhas experiências, inclusive de vidas passadas, tá? Inclusive limpezas de traumas de vidas passadas, que às vezes, por exemplo, existem medos que não têm uma explicação lógica. mas que se a gente mergulha mais profundamente em outras existências, a gente descobre, né? O porquê desse medo, o porquê desses gatilhos, tá? Então, gêmeos, é um mês de, é o início de um mês, vamos dizer assim, né? As primeiras semanas, semanas de, de auto-observação, é como se você tivesse que ter paciência com você, com o seu momento. Reconheça o seu momento e passe por ele com consciência, tá? Porque essa limpeza te prepara para, inclusive alguns podem ter limpeza no sentido de, é físico mesmo. Então, podem ter diarreia, tá? Podem ter uma dor de cabeça, podem ter, sentir, assim, ao longo dos dias, alguns calafrios, podem pegar algum tipo de resfriado, porque faz parte, faz parte da limpeza, tá? Claro, nem todo resfriado é espiritual, nem toda diarreia é limpeza espiritual, né? Veja primeiro as questões da sua saúde física, né? Então, se tiver algo muito intenso aí, procure um médico, óbvio, né? Então, a gente está numa leitura geral, é sempre bom deixar isso claro. Mas alguns podem ter sintomas físicos mesmo, tá? De repente, está vindo alguma coisa de coisa alimentar também, de repente, sejam dias onde eu sinta uma necessidade de não beber nada alcoólico, ou de diminuir o consumo de carne vermelha, ou de me alimentar mais de vegetais, por exemplo, né? Então, pode ser dias aí onde eu sinta essa necessidade de ter uma rotina mais saudável. Por quê? Porque tem a ver com a purificação. Quando a gente fala de purificação, é muita coisa envolvida, tá? Enfim, mas isso te prepara para esse acontecimento importante, ok? Alguns aqui, porque nós estamos falando da ancestralidade. Alguns aqui podem sonhar com preto velho, tá? Podem sonhar com um avô ou uma avó já desencarnado, ou pai ou mãe que já desencarnou, já está no plano espiritual, ou vocês podem sonhar ainda com o guardião pessoal de vocês. Então, vocês vão ver ou uma figura de uma mulher ou uma figura de um homem, tá? Nesse sonho. E vai ser alguém que vai te trazer muita segurança, que vai te trazer confiança. Não é medo, é confiança. Tá? De repente, você sinta aquela não sei como lidar, uma estranheza de não sei como lidar, mas não fique com medo que é o seu guardião que se revela para você. E aqui, os pretos velhos, né? Ou na cachoeira, ou até num campo, assim, você vai ter um sonho, alguns vão ter um sonho. E aí vai ser a confirmação da leitura. Pode ser que, inclusive, você veja essa leitura só depois do sonho, porque aí vai ser a confirmação, né? Esses dias eu vi o comentário de um menino aqui no canal que ele falou que só assiste as leituras, por exemplo, essa leitura que eu estou publicando hoje é para os próximos dias. Então, ele deixa passar os próximos dias para depois assistir, para ele não se sentir influenciado. Ele falou que é impressionante que mesmo quando ele, mesmo fazendo isso, depois ele vê tudo que ele viveu nos dias anteriores e bate com a leitura. Então, é a intuição de cada um, né? O que mais para gêmeos? Vamos lá. Dois de espadas. O que mais, por favor, para gêmeos? As de ouros e oito de copas. Que bom, né? E cinco de copas. Tá vendo aqui? O dois de espadas com o cinco de copas na sua energia do passado. Então, perceba que o cinco de copas é realmente algo que não tem como continuar. Uma postura ou uma situação ou um momento de vida é algo que precisa ser resolvido. Ou seja, chega de deixar para depois a resolução. O dois de espadas com o cinco de copas. ou seja, tem algo aqui onde você precisa se posicionar. Ou onde vai ser uma decisão que precisa ser tomada de repente, né? Mas eu preciso parar de fingir que não vejo algo. Ou que tenha, ou que algo que ainda se mantém na minha vida não me faz mal. Sabe aquelas coisinhas, aquelas pequenas coisinhas que a gente se engana? Isso pode vir desde um pequeno hábito até uma grande coisa. De repente, por exemplo, eu falo que eu não tenho tempo. Nossa! Eu não estou tendo tempo de fazer algo, mas o que eu não tenho é planejamento. O tempo eu tenho. Então, às vezes, me falta um planejamento. Então, são aquelas pequenas coisinhas que a gente sabe que se a gente mudar uma pequena coisinha, a gente consegue realizar. Mas a gente vai deixando para depois, para depois, para depois. aqui no Cinco de Copas vem mais para aquelas questões emocionais. Então, questões de antigos relacionamentos, questões de antigos amigos, ciclos de amizade, questões de antigos ciclos profissionais, questões de experiências da sua infância, mágoas que de repente você tenha na sua infância, que você traga da escola ou dos seus familiares, ou enfim. São coisas aqui, gêmeos, que não podem continuar. Perceba que tem tudo a ver, porque nós estamos falando aqui da limpeza do corpo e do espírito. Então, tem tudo a ver essa mensagem. Por quê? Porque, de fato, são esses velhos resquícios de experiências passadas e de ciclos passados que vão terminar agora em fevereiro. Precisam terminar agora em fevereiro. Mas depende do quê? Da sua disponibilidade. Eu posso jogar isso para março. Eu posso jogar isso para maio. Eu posso jogar isso para abril. Não, março, abril, maio. Depois, maio. Eu posso ir jogando? Posso. Depende da sua disponibilidade. Então, tudo isso aqui vem ser resolvido porque tem uma nova possibilidade. Olha o A de outros. Vou até ler o que está escrito e o A de outros. Fluxo de abundância. Um empreendimento comercial promissor. Documentos ou contratos importantes. Por quê? Porque é o início de uma nova jornada de realização pessoal. Né, gêmeos? De dinheiro, de satisfação profissional. Coisas que chegam na sua vida, de fato, para reestruturarem a sua vida. para trazerem equilíbrio, para trazerem segurança e para permanecerem na sua vida. Ou seja, não são coisas passageiras. O A de outros, ele fala de coisas que vêm realmente com um propósito maior, mais longo. Né? E de fato, uma oportunidade que de repente te joga para um novo lugar. Oito de copas. Perceba que o Oito de copas é uma carta que pode falar de mudanças de cidade. Tá? Porque eu estou abandonando ou mudança de emprego, né? De repente, eu recebo uma proposta de uma nova empresa e eu saio da empresa que eu estava e vou para uma nova empresa. Né? Ou a minha empresa me apresenta aí, o lugar que eu trabalho me apresenta aí a possibilidade de um projeto e onde eu tenho que mudar para uma cidade, uma transferência de cidade, alguma coisa nesse sentido. Aqui também tem. Por quê? Porque o Oito de Copas é isso. Eu estou buscando novas energias, novos contatos, novas experiências. Não sei muito bem. O que eu reconheço é que do jeito que estava não dava para continuar. O Oito de Copas é isso. Eu reconheço que tem algo aqui na minha vida ou relações ou pessoas ou enfim, né? Que até tem um carinho, até vivi bons momentos com essas pessoas ou nesses lugares. Mas eu reconheço que só isso está me limitando. Só isso não me satisfaz mais. Portanto, eu abro mão, eu renuncio a algo para ir em busca de algo muito maior, muito melhor, muito mais satisfatório. Mas eu vou em busca dessa satisfação. Tá? Vamos ler o que está escrito aqui. Desejo de seguir em frente. A busca por algo mais significativo. Crescimento espiritual e emocional. Claro. Claro, né, gêmeos? Tá? Vamos ver o que mais para gêmeos. O que mais para o signo de gêmeos, por favor? Olha quem pulou aqui a primeira carta. a morte. Com o sete de ouros. Com a louca. Que delícia! A louca com oito de copas, né? Então, realmente tem essa... É uma energia gostosa. Entende? Por isso que eu falei que delícia. Porque a energia que veio do oito de copas com a louca é uma energia muito gostosa. É uma energia de... Sabe quando você chega no momento da sua vida? Isso aqui é o seu futuro. Tá? Sabe quando você chega numa cidade... Por exemplo, sabe quando você vai pra praia e você fica naquele clima gostoso de praia, de comemoração, de tô feliz, tô curtindo esse novo lugar, tô curtindo esse momento? Sabe aquele sentimento? Sabe aquele sentimento? É esse sentimento que você vai ter aqui nesse novo lugar. Então, é como se fosse um lugar ou um momento de vida que trouxesse pra você essa expansão energética, essa expansão vibracional, mas de um bem-estar, de um gostoso, de... Nossa! Que oportunidade maravilhosa, que gratidão, meu Deus! por essa oportunidade incrível, por esse momento incrível, por esse caminho que se revelou pra mim e que tá despertando em mim tanta coisa boa, é como se fosse isso. Tá despertando em mim tanta... tanta vontade de me refazer, de fazer diferente, é como se, por exemplo, você fosse se direcionar pra hábitos, experiências e coisas que você nunca nem sonha em fazer. Então, você vai se descobrindo nesse novo lugar e vai ser um processo de autodescoberta muito gostoso, porque é uma autodescoberta que te leva a uma expansão de tudo mesmo, sabe? Mas, isso só vem depois de uma finalização, perceba que nós temos a morte com dois de espadas, então é o fim de uma dúvida, é o fim de uma procrastinação, é o fim de um momento de... de incertezas, né? O fim de ciclo, perceba que primeiro vem a morte, primeiro vem o fim, o corte, o ponto final, pra que depois a porta possa se abrir para esse momento de reavaliação, ou seja, de fato, tem coisas aqui, perceba que o sete de ouros é uma carta de paciência, por quê? Porque tem coisa pra chegar, mas o momento agora é de reavaliar, ou seja, o mês de fevereiro é o mês de reavaliar, é o mês de retraçar, de aperfeiçoar os seus planos, ou seja, eu revejo pra onde eu estou levando a minha vida, e eu... e nesse rever, eu vou aprimorando as minhas atitudes, os meus hábitos diários, pra que eu... eu vou refinando o meu projeto, por exemplo, vamos supor que eu tenha um projeto de uma casa, um exemplo, tá? e uma casa que o projeto tá pronto e esse projeto vai começar executado. Então, é quando eu dou aquela última olhada no projeto pra ver o que mais que eu posso melhorar nesse projeto. Será que eu posso mudar um pouquinho esse banheiro, né, no exemplo da casa? Será que eu posso aumentar um pouquinho essa cozinha? Como é que vai ser? Será que eu vou ficar satisfeito com isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que tá do jeitinho que eu quero? Então, é quando você olha pra esses projetos ou pra esses planos que você tem feito para a sua própria vida e você vai remodelando de forma a aperfeiçoar isso, tá? Pra que depois você se jogue, pra que depois venha louca e você pá, né? Mas primeiro tem aqui o 3 de ouro de paus com a morte. O foco em finalizar algo, né? O foco em trabalhar essa limpeza. Inclusive, se você puder nesse mês de fevereiro, nas primeiras semanas de fevereiro, fazer aí, é... ir em algum lugar onde você possa receber um passe, um passe energético. Seria interessante que você recebesse três passes, tá? De caboclos, por exemplo, que é muito poderoso. aí é pra quem acredita, aí é pra quem tem essa disponibilidade. Se você não tem, meu amor, peça pra, por exemplo, esses dias eu tava com... me sentindo cansada demais, muito cansada. Então, e eu sou filha de Oxum, com Yansan. Então, eu falei assim, mamãe Oxum, antes de dormir, mamãe Oxum, me leve para as cachoeiras do astral essa noite pra que eu me banhe em suas águas e eu acorde renovada, retirando da minha energia, dos meus corpos etéricos e vibracionais, todo miasma, todo cansaço. Eu quero ter um sono, uma noite de regeneração, de refrigério, de refazimento pra que eu acorde disposta, feliz. e assim foi feito. E eu fiz isso três noites seguidas. Então, quando a gente vai dormir, o nosso corpo desacopla, a nossa alma desacopla do corpo e nós vamos continuar no plano astral. Então, antes de dormir, você pode pedir meus mentores, me levem para receber um passe de caboclos, ou me levem para um lugar onde eu possa refazer as minhas energias pra que eu acorde disposta também. Você vai ver como que muda, como que funciona. você vai ver, tá? Vamos ver a mensagem final pra vocês, geminianos. Já pulou. Mantenha o pensamento otimista. Faça a sua parte com perseverança e confiança em você. Não hesite. Não perca tempo com lamentação, insegurança, medos ou culpas. Cinco de copas e dois de espadas. É isso. Lamentação, insegurança, medos ou culpas. Abra novo caminho, as de ouros. Ou seja, tudo que a gente falou. Não perca tempo com lamentações, insegurança, medos ou culpas. Finalize a morte. Abra caminho novo, as de ouros. Você está deixando... Abra caminho novo. Você está em potencial e está deixando escoar as oportunidades. Está perdido no mundo negativo que criou. Certo, gêmeos? Então, essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.